Coloquei essas pedras aqui para fazer contenção, agora estou tirando porque não precisa dela, a tecnologia mudou, olha ai Uma obra de contenção na represa, não vou arrancar nunca mais, olha ai, hoje é dia 17 né Diego? 17 de novembro de 2021, a represa baixou Aqui agora, esses dias vai plantar o arbusto